Eu acho isso um dos maiores absurdos, assim, Fabiola, Thales, se vocês me permitem, desde a Grécia Antiga, a proporção da racionalidade, do debate público, ele vem da ágora, ele vem de um espaço democrático onde as pessoas podem debater, e ok, desde a redemocratização a gente tem vários presidentes que já faltaram a debates, o próprio ex-presidente Lula, o Fernando Henrique Cardoso já faltou também, mas no momento que está agora, é um prejuízo para a democracia sem tamanho, e eu acredito que o presidente Bolsonaro só vá para um debate se o ex-presidente Lula realmente comprovar, através de pesquisas mais próximas do dia da votação, do cenário eleitoral mesmo, da campanha eleitoral, se as pesquisas comprovarem que o ex-presidente Lula pode vencer no primeiro turno, se não, eu não acredito que ele vá, e a perda para a democracia sem um debate, vocês imaginem, uma eleição sem um debate presidencial, sem a gente conhecer as ideias dos candidatos, sem um contraponto de A, B e C, é uma coisa que eu, nos 20 anos que eu acompanho política, eu não vi, é inacreditável, perdemos todos, perdemos todos com essa falta de debate. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.